Ó, sempre a dozear, olha pra isso, sempre a dar calor, sempre, sempre, sempre a esticar o menino, ó, aqui ó, sempre, acelerador ao máximo aqui, passarada aí, fantástico, sempre a dar calor, sempre, 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 sempre. E aí, pessoal, daqui eu sou o meu bem-vindos para mais um gameplay fantástico, vocês estão a ver, hoje é show, não é? Hoje estamos aqui pela classiqueira, dos melhores arqueios Racing Games, de sempre, que é nada mais, nada menos, que o fantástico, brutal, sério, ralda, então vocês já sabem como é que funciona, hoje está brutal, vou-me buscar as pipocas, que rolam, a cerveja, valeu, fala oi, tem-me-a-rui, siga, dá gás aqui, nestes clássicos SEGA RALLY! Então bora lá, vocês já sabem como é que funciona, já foi o chip, então temos aqui o fantástico Selica, não é? E o Lancia da vida, não é? Então bora lá, temos aqui automáticos e manuais, hoje vamos de Selica, depois para o próximo vídeo, trazemos o fantástico Lancia, então siga, filha! Então estamos aí, com o nosso SETICÃO DA VIDA, não é? Máquina do carácter, para lá, por aqui a menina de fora, ali usa 10 pessoas a maluco, uuuh, olha lá, puxa para o crudar, não é? Brutal, então siga, filha! Esta é a primeira pista para vocês já sabem que é sempre para dar aquela lua, não é? Sempre para dar x para isto, já fica para trás ao tarde, nem pelo passar, não é? Bora, este é só o tutorialzinho, não é? É sempre para rasgar, é sempre para ligar-se para o lado da tábua, acelerador e volta, filha! Então vocês podem ver, os garácteos são brutais, não é? Vocês viram aquelas zebras fantásticas ali, e agora aqui é sempre para dar calor, não é? Vocês podem ver, estamos a jogar na PS2, a versão do arcade port, não é? Que é uma das melhores versões deste jogo, vocês podem jogar nas consoles, não é? Não sei que cabe, esta aqui era a curva mais perigosa, não é? Aqui da primeira pista, vocês podem ver estes gajos, às vezes atrapalham-nos um bocadinho, mas já está controladinho, não é? Agora é só no controle, não é? E este é para dar calor agora aqui, nesta primeira pista que é fácil, não é? Bora aqui para o que está a caminho, siga melhor, olha bem, se fica para trás ao tarde, vocês estão verem aqui as levas malucas, não é? Então bora lá, vocês podem ver, esta aqui é só driftzão, só no controle, não é? Só uuuuuh! Então bora lá, se for dar calor, não é? Que vocês podem ver, o que will call tem, não é? A mandar areia para os olhos, tem que ter sempre nos arcades do racing game, não é? Will call da vida, que vocês podem ver, esta foi só para entrar no ritmo, só no controle e a beber, não é? Diga-me aí, o que vocês estão achando? Fantástico, bora aí, forte! Bora lá, isto aqui também é só cozinhar, não é? Esta aqui também é tranquillation, não é? Bora lá, só desviar aqui do menino, que ele é perigoso, faz assim umas curvas malucas, bora lá, já pintamos, siga filhão, fica para trás do otário, está nos inúmero, não é? Bora lá! Esta aqui é tudo easy, não é? Apesar de ter mudado umas curvas malucas lá para a frente, não é? Mas bora lá, vocês podem ver, sempre para deixar para trás, Bota para lá, sempre para dar a chispa, levantar a cartolina, olha para isto, bota lá, estamos no sexto, não é? Siga filhão, bora lá, sempre aqui no controle, Draftizão, bora lá, este aqui, às vezes atrapalha um bocadinho, a gente aqui reduz um bocadinho, e passa de fininho aqui, ele nem viu, nem senteu, não é? Só aquela breza de o simão passar, bora lá, aqui mais uma vez no controle, não é? Olha aí, induzirar só o acelerador, até agora ainda nos oito dragões, Ha, 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 é só o acelerador, vocês podem verão, bora lá, aqui eles são os oito, a gente larga o acelerador, está feio, não é mais nada, bora lá, Aqui o maluco, agora vem aqui esta curva, não é? Olha aí, só no controle, olha, no driftzão, olha para isto, uuuh, só no controle, Jesus, só jogar um fininho, não é? A gente agora sabe, aqui mais uma maluca, olha para isto, bora, fio para dar calor, eu vou embora este lá ao fundo, dê um isso, vocês estão gostando, olha para isto, Uuuh, sempre a dozinhar, xiu, desou, simão, passa com uma mecha do caralho, sabe, bora lá, sempre a controlar, olha aí, só no controle, no fininho ali, eles jogaram que sabe, não é? Bota, dá calor, olha para isto, ha, 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 siga, filhão, olha aí, uuuh, estou na ladeira aqui a entrar, maluca, siga, já está, bora lá, estou para a última pista, não é? Olha aí, uuuh, sempre no controle, não é? Posso dar um tagafão, não é? Aqui com este maquinocello ali, depois a gente traz o lance, não é? Bora lá, para a próxima, ha, ha, em breve, uuuh, quem é aí, olha, não tem, bora lá. Esta também é sempre para dar calor, não é? Tem ali duas ou três coruitas mais coisas, mas esta aqui, é no fininho, esta aqui é só buzear, bora lá. Aqui, deixa lá agora para trás estes otários, isto aqui vai muito ao meio deste indivíduo, que às vezes a gente toma aqui uma fita argonal, uuuh, que às vezes atrapalha o musolê, não é? Mas bota, a gente tem, é, 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 control, não é? Bora ver aqui, esta que é igual a mozulca, a gente aqui, ó, só no controle, olha aí, xiu, só no fininho, não é? Bora lá, sempre para dar calor, fantástico, não é? Aí está o primeiríssimo aí, bora lá, nem me viu passar, não, ha, ha, fica para trás, otário, olha para isto. Agora aqui, é só no controle também, esta aqui é das mais perigosas, não é? Ora aí, uuuh, também precisava se travar, tá lá lá para o senhor, também puxou-se, tão travar uma mão até o teto, né? Bora, já passamos, olha aí, só aqui, uuuh, aquele bloco da vida, não é? Ela está em jeito espectacular, siga, sempre para dar calor e cartolina. Agora é só no fininho, agora é só no fininho, agora é só no fininho. Não, não é? É sempre o gás colado, tá lá, bora para isto, uuuh, gritozão, aqui controlo outra vez, xiu, é para dar calor, não é? Sempre para dar calor, não é? Sempre para dar calor, não sabe? Eu sei que vocês sabem, não é? Ha, ha, sempre para dominar aqui o controlo, não é? Race machine, olha aí, uuuh, siga, filhão, mais uma, esta já está, também. Olha aí, agora, 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 o Simão, agora é que vão ser elas, não é? A última é que é do caralho, não é? É que aquilo, a pista parece que tem cola, não tem? É que a gente bate nas berlas e tem cola, fica lá colado, atrasa para bastante, então bora lá, siga, filhão! Caio, finish! A ver se a gente consegue acabar, não é? Porque eu já tinha feito um vídeo aqui há uns tempos, não foi no início do canal, mas foi o caso, e não chegámos, não passámos aqui o lakeside, então bora lá, a ver se a gente hoje consegue, não é? Meteu-lo aqui uma vitória com um tasco, olha aí, Zé Lepso do Mundo, uuuh, sim, irmão, todos comigo, então bora lá. Esta aqui é só dosia, não é? Só um controlo, olha aí, não me alucarei para isto, não. É só no fininho, esta aqui sim, é a controlar, olha aí, sempre a dosiar, no drift zone, ali no controle, olha para isto. Ó, assim, monta-lhe as melucas, olha aí, sempre a dar calor, sempre a dosiar, vocês podem ver, é só acelerador quase, olha aí. Ó, sempre a dosiar, olha para isto, sempre a dar calor, sempre, sempre, sempre a esticar o menino, não é? Agora aqui, ó, sempre, acelerador ao máximo aqui, passarada aí para montar, sempre a dar calor, sempre, 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 sempre. Aqui assim, ó, para andar um bocadinho, ó, drift zone, no controle aqui também, ó, uuuh, sempre ali, olha para isto, no fininho, a mostrar o que sabe, não é? Vem jogar o que sabe, olha aí, filha, uuuh, sempre a dar calor também, e agora aqui, aqui é para andar um bocadinho, sempre no controle, aqui, não é? Bora, que é para também não estragar tudo aqui, não é? Isto é sua, assim, mas é um perfecto. Claro, estou no topo, olha aí, agora aqui também, pronto, temos esse toquezinho maroto, também, tem direito, não tem? Vou dar aqui um low tap, olha aí, sempre a razão, olha aí, os gráficos fantásticos, como eu já disse, isto aqui é das melhores versões que vocês têm deste jogo, não é? Bora lá, faz o, é o próprio arquivo porto, não é? Então, bora lá, segue aí isto na peça do olho, olha aí, ia só no controle, olha aqui, dos IA só, como vocês podem ver, curva contra curva, controlar o acelerador, siga, filhão, já está, olha aí, bora, sem se estraçar, sem se estraçar, o tempo, dá para tudo, olha aí, siga, está lá, não temos ali manada, mas está lá, como vocês podem ver, olha aí, está lá, bum, que vitória do caima, temos aqui, uma vitri do carai, olha aí, uuuh, venha aí, abre cerveja, Zé, bota aí, tira arroz, olha aí, uuuh, 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 fantástico, não foi? Olha aí, tac, tac, bora lá, siga, olha aí, sempre aqui arredar calor, olha para isto, uuuh, que mexe, digam aí, se vocês gostaram do vídeo ou não, e a ver este lance, é um vídeo curtinho, não é? Mas fantástico, cheiro de nostalgia, não é? Então, bora lá, siga, valeu, demorou, então, e até ao próximo CULANCE, não é? Tudo bom a todos, vocês são fantásticos, vocês são fodas, mas, aliás, se você é garalinho, é, fala para a garalha, então, tudo bom a todos, e até ao próximo vídeo, foi! Transcrição e Legendas Pedro Negri